Rodrigo Pimentel, diretor-geral do Detran, tá aqui com a gente, o Leno Matias pergunta aqui no canal do YouTube se tá de volta a CNH Social da Bahia e se já temos previsão do retorno, se ela não voltou ainda. Bom dia Leno, Leno aí é um um grande influenciador digital aí da área de trânsito, né? Ajuda bastante aí os futuros condutores, ele tem um canal bastante eh acessado, bastante visualizado no YouTube e é um grande parceiro do Detran. Leno, esse projeto já tá eh desenhado, já foi apresentado ao canal civil, está precisando, está esperando aí eh uma deliberação aí pra poder já dar da segmento que vai precisar de de lei, de decreto, né? Então eu acredito que em vinte e quatro aí a gente vai conseguir eh eh emitir aí e publicar esses atos aí via assembleia, via via decreto do governador pra poder aí governador anunciar esse programa que já foi encomendado pelo governador Gerardo Rodrigues e é um programa que é muito importante aí pra pros cidadãos de baixa renda que não que não tem como marcar com o custo de uma CNH que de fato hoje no Brasil é é muito alto. que não tem como marcar com o custo de uma CNH que é muito importante. E aí